O atacante Neymar, que sofreu uma lesão no pé direito, poderá retornar aos gramados no prazo de 10 semanas. De acordo com o seu clube, o Paris Saint-Germain, o craque brasileiro deve voltar a jogar no início de abril. O PSG divulgou um comunicado informando que chegou a um consenso para propor a Neymar um tratamento conservador de sua lesão no quinto metatarso direito e descartou a possibilidade de uma nova cirurgia. A data estabelecida para o retorno aos gramados corresponde às quartas de final da Liga dos Campeões, grande meta do PSG. Mas Neymar vai perder o confronto das oitavas de final contra o Manchester United, marcado para 12 de fevereiro. O técnico da seleção brasileira, Tite, visitou o atacante no fim de semana e espera contar com ele para a Copa América, que vai ser realizada no Brasil a partir de 14 de junho. Quem também visitou o craque foi o médico da seleção Rodrigo Lasmar, que foi o responsável pela cirurgia do atleta em março do ano passado. Na ocasião, Neymar também havia sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé direito. A lesão mais recente aconteceu em uma partida da Copa da França contra o Estrasburgo na semana passada. Copa da França contra o Estrasburgo, que vai ser realizada no Brasil, que vai ser realizada no Brasil, que vai ser realizada no Brasil, que vai ser realizada no Brasil.